Vocês já ouviram falar dessa nova rede social? Diz que é indiana e chama KU O Renan falou que a pronúncia é outra Mas tava todo mundo falando KU aqui É Brasil, né Fer? É Brasil, né? Vamos falar KU então? Vamos Bom dia, né? Tá polêmico o negócio aqui Tá polêmico, cara Eu falei, eu fui dar um treinamento em Santa Mariana Santa Mariana inteira está vendo agora o programa Ah, não acredito Beijo Beijo pessoal de Santa Mariana Obrigada pelo carinho Tá todo mundo vendo Mas vamos falar agora dessa plataforma polêmica, tá? Que antes de vir eu estudei bastante sobre isso O brasileiro é o brasileiro, né? Então a gente sempre vai falar KU Menino, e eu tô vendo Coloca essa imagem aí É um passarinho, meu Deus É um passarinho É um passarinho É verdade Entendi E chama KU KU O que eles fizeram fazer com a referência? Tem várias coisas, né? Na verdade Pra que eu fui criada isso? Eu trouxe alguns dados aqui, Fer A plataforma pode ser KU ou KU? Ai, melhor falar KU, né? KU, é KU É melhor falar KU É melhor falar KU E ele recebeu em peso Integrantes do governo indiano e celebridades, né? Então qual que foi a ideia? Na verdade Eu até tive algumas anotações aqui Ele foi criado, então, durante o governo Uma crise entre o governo de Narenda Modi Que é o primeiro ministro indiano E o Twitter Ele veio pra bater de frente com o Twitter? Ele veio pra bater de frente Por isso que o Twitter, o emblema é um passarinho, não é? É um passarinho Só que o Twitter Azuzinho O nome Twitter Ou Twitter, né? Ele lembra um pouco do passarinho E o KU KU Que eles falam É pra lembrar um pouco também do passarinho Talvez do pombo KU KU Entendeu? Entendi o barulhinho que eles fazem Tipo assim Exatamente Exatamente Então assim Ele veio pra bater de frente com o Twitter E agora ficou muito mais evidente Porque o nosso amigo Elon Musk Falou que ia terminar com o Twitter, né? Eu tô rindo aqui Eu não tô conseguindo me segurar Desculpa Eu tô tentando ficar sério aqui Sabe por quê? Eu já ri muito sobre isso Realmente Eu tava com uma pomba em cima do ar-condicionado Da caixa do ar-condicionado lá da minha casa E realmente Se você for prestar atenção Ela faz As pombas fazem KU 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 Exatamente E fica Tem todo sentido Então exatamente Daí ele veio E claro com o passarinho Justamente pra concorrer com o Twitter, né? Então essa plataforma surgiu agora E ela tem algumas diferenças entre o Twitter Então por exemplo Enquanto no Twitter a gente coloca Pode escrever 280 caracteres A plataforma KU ou KU pode até 500 Então você pode Já tá melhor que o Twitter É Então você pode ali externalizar, né? Então Acho que a Su colocou mais uma tela Então ele pode colocar imagens, vídeos Fer, ele é uma plataforma hoje Que veio realmente Pra poder Pra poder bater de frente Com o Twitter Só que ele tem mais opções Que o Twitter Então ele é como se fosse um Instagram Misturado com o Twitter Então ele tem lá Notícias sobre o mundo Notícias sobre as pessoas E olha E não é uma coisa que vai ser Passageira no meu olhar de especialista Jura? Eu acho que é uma coisa Quando foi lançado Em 2020, né? A gente foi lançado no início da pandemia Agora que veio Mais uma vez eu digo Por quê? Porque o Elon Musk falou Que ia acabar com o Twitter E aí A plataforma KU Deu Viu Essa evidência De entrar no mercado brasileiro Porque Pra quem não sabe O Brasil é um dos países Que mais consome Rede social do mundo Meu Deus Aí eu não sei Se eles colocaram esse nome Com essa intenção Realmente Do passarinho Ou foi pra dar uma ênfase Na gente aqui Porque ela é de duplo sentido É de duplo sentido E fez tanto sucesso Eu acho que é porque O passarinho ele faz KU Sim, exatamente Só que fez tanto sucesso no Brasil Porque a gente não perdoa, né? Talvez nós não temos maturidade Pra lidar com uma plataforma dessa Pelo nome Exato Porque daí vai ficar complicado Você já abriu A sua rede social? O seu KU Quantos seguidores Sem seu KU? Nós vamos virar meme Mas é bom falar sobre isso É bom Isso daí vai poemizar Já abri o meu A minha plataforma do passarinho amarelo Você já está na plataforma do passarinho amarelo? Já estou Já estou Que legal Já estou Porque assim A gente tem que O Twitter Qual que é a função do Twitter hoje? Hoje os maiores Os grandes nomes do mundo hoje De empresários, políticos, atletas Estão no Twitter hoje A informação no Twitter Ela é muito mais rápida Entendi Do que no Instagram, por exemplo O brasileiro ainda tem uma dificuldade Pra poder entrar no Twitter Eu nunca tive o Twitter Londrina, principalmente Você pergunta pras pessoas de Londrina São poucas pessoas que tem Porque essas pessoas são focadas mais no Instagram Mas o Twitter, ele tem uma informação muito rápida Então quando você escuta falar dos Dos Tentropics lá, né? Que são os 10 mais falados É importante você olhar Você acorda, né? Você tem o seu momento Entra no Twitter Pra saber o que estão falando ali Nesses 10, né? E a plataforma Q Também veio pra isso Entendi Pra 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 bater de frente Com o Twitter Alguns especialistas falam Que ela vai engolir O Twitter Que ela vai engolir O Twitter Outros falam É mais uma modinha É passageiro Igual o Snapchat, por exemplo Abriu, foi uma modinha Depois ele ficou meio escondidinho Mas parece que tá voltando Ele tá voltando Mas ele ficou escondidinho Porque o Instagram Engoliu ele, né? Com os mesmos efeitos Com a mesma coisa Né? Então assim O que as pessoas tinham No Snapchat Elas tiveram no Instagram Né? Então assim É uma forma de É uma concorrência, né? Mas o Snapchat Agora tem voltado Né? Então A gente tem um aplicativo Também falando aqui Um pouquinho Que é o Lensa Não sei se você viu agora Ai, do Avatar Do Avatar Eu fiz, gente Você fica Fê, você tem Menino, eu baixei Mas tem que pagar Esse negócio? Eu paguei Você pagou? Eu paguei Por quê? Porque quando você paga Você coloca 20 fotos E ele te dá 50 avatares diferentes Fê, é sensacional Aí, claro Tá uma febre isso, né? Tá uma febre A nossa timeline Tá cheia de avatares E você fica assim Sensacional Você fica Porque daí ele faz você Astronauta Faz você medieval Faz você chique Faz você E aquilo dá pra ser quadro Ó, esse quadro que tá aí É como se fosse Um Avatar Um Avatar seu Olha só Ângela Santos Um beijo pra você, viu? É bem legal Legal É bacana Aí a gente tá vendo Aí, ó A Suzana abriu pra gente ver Esse é o seu Que, Suzana? Esse é o seu, Su? Não é o meu Não Tá aberto o Geralzão Tá aberto o Geralzão Então, essa é a plataforma Olha lá o passarinho Que bonitinho É, então, ó lá Ele tem a mesma plataforma Ele tem o mesmo formatinho Que o Twitter, tá? As hashtags As hashtags Tem lá Mundo Pessoas Momento Mas assim A intenção veio realmente Porque o governo indiano Tava batendo de frente Com o Twitter Com o Elon Musk E aí Veio algumas coisas mais Falando sobre Que eles estavam Atacando, né? Então, realmente Veio pra Pra ficar Tá? Então, as pessoas Só precisam Entender como funciona E se tá sendo falado Nas redes sociais Se tá viralizando O Renan traz aqui Explica pra gente Tintim por tintim O que é Pra você não ficar por fora, tá? Inclusive, tem uma Outra rede social aí Que eu esqueci o nome Que o Renan vai trazer aqui Pra gente falar também, né? Vamos falar semana que vem Que é uma que tira A gente tira a foto aqui É uma francesa, se não me engano, né? É, tira a foto aqui E você A foto é dos dois lados Uma loucura, gente São muitas coisas que a gente precisa Tá dentro disso Verdade Precisamos acompanhar, né? Precisamos acompanhar Obrigado mais uma vez Obrigada, querida Até semana que vem Beijo, bebe